Nesse momento eu quero que todos vocês imaginem, as pessoas que têm aquele sonho de criança, né? Quero que vocês imaginem agora que vocês fazem parte de uma banda. As pessoas têm aquele sonho de fazer parte de uma banda. E vocês fazem parte de uma banda hoje, vamos apresentar hoje para o nosso público aqui. E cada um de vocês eu tenho certeza que tem um instrumento de preferência. Então eu quero que nesse momento, com os olhos fechados, vocês peguem o instrumento da sua preferência agora. Olhos fechados, somente segure o instrumento. Segure, segure o instrumento. Segurando o instrumento, isso. Cada um com o seu instrumento, perfeito. Cada um com o seu instrumento, isso. Isso, guitarra, violão, teclado, isso. Perfeito. Segurando o instrumento, pode segurar com os olhos fechados, isso. Cada um com o seu instrumento, perfeito. Antes de vocês começarem a tocar, vocês precisam afinar os instrumentos. Então afinem os instrumentos agora. Afinem, pode afinar. Isso, afinando, afinando. Afinem, isso. Estou vendo a guitarra aqui. Cada um com o seu instrumento, perfeito. Pode afinar, isso. É bateria, teclado, isso. É violão, isso. Contrabaixo. Isso, cada um com o seu instrumento, isso. Perfeito. Afinando o instrumento, isso. Violão, carro, trabalho, perfeito. Tem vocalista também, viu? Tem vocalista. Tem alguém com o microfone na mão, olha aí. Isso, pega os instrumentos, isso. Agora. Isso, pega os instrumentos. Isso, vocalista, nossa líder aqui é vocalista. Começa a afinar os instrumentos. Afinando, afinando o instrumento que você gosta. Isso. Afinando. Pode afinar. Afina. Isso, perfeito. Afinando. Cada um com o seu instrumento, isso. Cada um com o seu instrumento, isso. Pode afinar, afina. Já, já nós vamos começar a tocar, porque agora vocês fazem parte de uma banda de jazz, instrumentos afinados. Pode tocar. Toca, 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 toca. Vai tocando. Isso, e cantando. Isso, perfeito. Olha aí. Esse aqui é o baterista. Esse aqui está funcionando. Uh. E quanto mais tocam, mais recebe uma salva de palmas. Calma, já é. O que mais recebe uma salva de palmas. Toca, o líder da banda. Isso, perfeito. Uh. Mais demais, isso. Temos outro líder aqui da banda, isso? Isso, perfeito. Toca, toca, toca muito. Toca, 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 toca. Isso, perfeito. Nossa vocalista, perfeito. Tudando, tudando, tudando. Isso, vocês estão indo muito bem da banda. Perfeito. Estão indo muito bem. Nossa líder. Isso, perfeito. O teclado. Isso, teclado. E agora vamos mudar o ritmo para o rock. Yeah. Aê. E agora vai. Isso, bate, 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 bate. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Meu rock riu. Uh. E agora vai. Toca, 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 toca. Mais, mais, mais. Isso, líder da banda. Perfeito. Uh. A líder da banda. Isso. Olha o bate cabelo. Olha isso. A vocalista. Você toca muito, olha aí. Isso, vai, toca, toca, nossa líder. Vai. Vai. Fica. Fica. Três, dois, um. Turma. Ah! E aquele dia gostoso, né, Pedrinho? Isso, exatamente. Imagina aquele dia gostoso... Uma temperatura agradável... Você, de repente, começa a ouvir o som de pássaros... Uma temperatura muito boa, muito gostosa. Isso. Temperatura que te permite relaxar mais, só que essa temperatura começa a subir. Aqui, de 26 vai para 29 graus, 30 graus, começa a subir mais e mais, 35 graus, cada vez mais. Vai ficando mais quente, mais quente, ao ponto de chegarmos à temperatura do deserto, muito, muito, muito quente, 40 graus, 42 graus. Você sente isso, você sente essa temperatura. Você sente esse calor subindo no seu corpo, você começa a suar, é muito quente, muito quente. Muito calor, começa a se abanar. Abana o colega do lado, porque é muito quente, não venta. É muito quente, muito, 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 muito quente, 46 graus. O chão está quente, teimando. Os pés não conseguem ficar no chão de tão quente que fica. E vai subindo, subindo. Essa temperatura sobe, sobe, sobe. Você começa a suar, abana o colega do lado, vai abanando. Abana, porque olha, não venta. Você precisa se abanar para tentar refrescar. Vai abanando, abanando, abanando. É muito, muito, muito quente, 47 graus. Calor insuportável agora. É impossível suportar esse calor, tem que se abanar. Tem que abanar, tem que abanar porque é impossível. Muito calor, muito, 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 muito calor. Isso é sua, é muito quente. Muito, muito, muito quente, muito quente. Calor insuportável, insuportável. Olha isso. Não venta, o calor sobe, sobe, sobe. 48 graus é deserto, seco, muito quente. O chão quente, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Ah, aquele ventinho do sul. Começa a bater aquele vento do sul. E a temperatura começa a cair de 48 pra 40, 35, 30, 20 graus. Cai, venta, venta e começa a chover. Hum... 18 graus. Começa a descer, fica frio, frio. A sensação térmica vai diminuindo, vai para 10 graus. Mais frio, mais frio. 7 graus. Você começa a tremer, tremer, tremer... Agora começa a tremer. Meu Deus, é muito frio. Muito frio. 5 graus. E fica mais e mais frio. Mais frio. 3 graus. 2 graus. Nossa, é muito frio. Agora começa a tremer, começa a tremer. Só o coleguinha do lado que esquenta. Muito quente, muito frio. É impossível suportar esse frio. O colega do lado vai... Você encosta no colega do lado para tentar se aquecer. Isso. É muito frio. 0 graus. Ela... É muito frio. Menos 3 graus. É muito, muito frio. E o chão é gelo agora. Levanta o vento, a cabeça queimar o chão. O chão é gelo. Puro, puro, puro. Gelo puro. Começa a gelar. Tudo, tudo, tudo. O corpo inteiro, inteiro, gela. Menos 5 graus. É muito frio. Você treme. O colega do lado vai e olha. Você vai tentar se aquecer encostando no colega do lado. É muito frio. Muito, muito, muito frio. Menos 10 graus. Meu Deus. Impossível ficar, suportar esse frio. É muito frio. Isso. 3, 2, 1. Turma. E a temperatura volta completamente ao normal e vocês se sentem muito bem com isso. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau." Obrigado.